Se a vida é um mistério, o que será o amanhã? Pago pra ver, sorrir ou sofrer, pouco me importa, escolho apenas viver. Santo segredo, quem vai saber, da despedida, a hora e a vez, pra onde correr, fugindo da sina, a quem recorrer, só resta por fim compreender. Nos próximos passos, novos atalhos, sempre buscar, recomeçar, reencontrar. Com a vida esperança, esperada e perdida, a ilusão sonhada e vivida, de um outro plano, planar soberano. Certo de achar o melhor lugar, certo de achar um novo lugar. Se a vida é um mistério, o que será o amanhã? Pago pra ver, sorrir ou sofrer, pouco me importa, escolho apenas viver. Santo segredo, quem vai saber, da despedida, a hora e a vez, pra onde correr, fugindo da sina, a quem recorrer. Só resta por fim compreender. Nos próximos passos, novos atalhos, sempre buscar, recomeçar, reencontrar. Com a vida esperança esperada e perdida, a ilusão sonhada e vivida, de um outro plano, planar soberano. Certo de achar o melhor lugar, certo de achar um novo lugar. Certo de achar um novo lugar. Música Música Legenda Adriana Zanotto